A FISESP, através de seu Departamento de Juventude, reuniu no Centro Novo Horizonte jovens de diferentes movimentos juvenis para um seminário sobre as novas linguagens nas redes sociais. Confira! Como explorar com mais eficiência a internet? Quais os cuidados e as estratégias que devemos ter para a utilização deste fenômeno de comunicação e de marketing? Estas foram algumas das questões expostas neste seminário para os jovens de movimento juvenis. A federação hoje aqui chamou e convocou com a participação do movimento juvenis para poder fazer um treinamento em redes sociais, marketing, novas táticas. Trouxemos os principais palestrantes da comunidade nos temas de segurança na internet, legislação, ferramentas de redes sociais. Estamos todos muito felizes. A gente juntou vários profissionais que trabalham desde com segurança na internet, com segurança de dados, especialistas em marketing, especialistas nas redes sociais para trazer algum ensinamento novo para os líderes dos movimentos juvenis para eles se capacitarem a usar melhor a rede social. Felizmente a FISESP trouxe para cá no Centro Novo Horizonte profissionais de alto gabarito. Eu falo porque eu pude assistir as palestras, profissionais que têm extrema relevância no mercado de trabalho e que atuam com esses assuntos. Então para todos que estão aqui, sendo os jovens de lá e os próprios palestrantes, foi um dia de aprendizado. Neste seminário, foram abordados também a utilização das redes sociais na melhoria de relacionamento dos Mardirim, monitores com os Mardirim e seus pais. Pois hoje em dia, todas as pessoas têm que estar integradas para saber o que fazer e como fazer na utilização das redes sociais. É de extrema relevância os jovens saberem que a internet, as tecnologias vieram sempre para as boas finalidades, mas infelizmente muitas pessoas acabam utilizando a internet, as redes sociais também para as más finalidades. Então fazer um evento como esse, falar sobre os aspectos jurídicos da internet, é importante para trazer um pouco da realidade que acontece em relação às vítimas a todos os crimes eletrônicos. Qual que é a importância de promover palestras como essa? Acho que a importância é gigantesca, porque principalmente está focada nos jovens, eu tenho 25, mas tem muita gente mais nova que eu aqui, responsável pela coordenação da educação de pessoas mais novas. Eu acho que isso faz toda a diferença, saber como lidar com a informação, com os pais dessas pessoas e como disseminar isso da maneira correta. Parece que os comércios conseguem contribuir para que a gente consiga ter um maior ativismo comunitário, consiga atingir o nosso público jovem, que hoje tende a utilizar os nossos meios de internet, com o maior afinco, com a maior vontade e consegue ensinar para a gente como trabalhar com isso e como a gente pode trabalhar com isso em todas as esferas. Acho muito importante saber administrar. É como o fogo, o fogo você pode cozinhar, você pode se queimar com o fogo. Precisa saber usar. Deus nos deu as coisas, mas a gente precisa saber como usar ali do lado positivo e se proteger. Dias de hoje, é muito importante como se proteger. Ali, o Facebook, todas essas partes que cuidam de entidades, precisa saber como administrar esses lados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.